Os novos uniformes do Galo, que em sua combinação faz um resgate histórico das cores que representam a equipe, estará à disposição dos apaixonados pelo time a partir do próximo mês. Fizemos várias etapas de ações que possam estar dando uma motivação e uma resposta para o torcedor. Então essa parte agora é exatamente apresentando o uniforme do River, uniforme esse que a partir do dia 15 de fevereiro vai estar disponível já no comércio de Teresina, cria-se uma grande expectativa e eu acho que o mais legal de tudo isso aqui é porque o torcedor no momento da compra da sua camisa oficial ele vai estar contribuindo com o clube porque o clube tem um percentual também sobre as vendas. Para esse músico que é torcedor do River de carteirinha há 13 anos, a apresentação dos novos uniformes da equipe é um momento de alegria. É um momento importante, muita felicidade, entendeu? E a gente está na expectativa muito grande desse novo River, entendeu? Nessa nova forma do River, entendeu? E é só felicidade, é só alegria. O evento de apresentação dos novos uniformes também contou com a presença de representantes das empresas patrocinadoras do River Atlético Clube. Acreditamos que o futebol, assim como os outros esportes, é uma forma de resgatar os jovens da marginalidade, da droga. E ao mesmo tempo porque o River tem agora um privilégio de participar da Copa Nordeste. E queremos, dentro das nossas limitações também, fazer com que o nosso esporte possa alcançar o êxito que teve durante os anos 70, como teve o Tiradentes, como teve o próprio River também. Para os jogadores que compõem o elenco da equipe que vai disputar a temporada 2015, a oportunidade de poder inaugurar o uniforme é marcante. É importante, acho que a gente fica feliz também de estar fazendo parte disso, estar sendo querido também pela torcida do River. Acho que é um clube grande, como o presidente falou, um clube que está cheio de ambições, a gente espera contribuir para levar esse clube onde merece. É um momento muito bom, é um momento que fica marcado na nossa carreira, é um momento especial para a equipe do River. Graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de fazer esse lançamento aqui, que se Deus quiser vai dar muito sucesso. E teve até sorteio de camisas oficiais para a imprensa, que colabora com o esporte piauiense.